Um bom público nas arquibancadas do centro de treinamentos Petrônio Portela numa tarde nublada para o primeiro jogo treino do ano. O Parnaíba que estreia agora de 19 em Teresina contra o Flamengo no campeonato piauiense está com o time quase todo montado e abriu o placar logo aos 12 minutos contra o Liberal. Júnior Arcanjo de falta no ângulo sem chances, Parnaíba 1 a 0. O segundo gol do Tubarão veio aos 27 minutos, logo após uma boa jogada pela esquerda, bola na área e mais uma vez Júnior Arcanjo, completou de cabeça, 2 a 0 Tubarão. O segundo tempo começa e várias modificações do lado azulino, a equipe cai de rendimento e aos 5 minutos do segundo tempo Emmanuel acertou este chute cruzado diminuindo o placar. No finalzinho do jogo Parnaíba retomou o fôlego, melhorou em campo e ampliou o placar após essa boa arrancada de Lima que faz Parnaíba 3, Liberal 0. O treinador Alisson Lemos faz uma avaliação entre primeiro e segundo tempo. A gente já vem esboçando uma situação de característica de equipe, lógico que está muito cedo ainda apesar da competição próxima, mas já deu para ver a movimentação que a gente vem pedindo a nível de sistema tático, eles entenderam bem, apesar da equipe adversária não imprimir uma situação de agressividade para com o nosso setor defensivo, mas o importante foi a característica do que a gente está pedindo a nível de equipe, uma equipe agressiva na marcação para poder roubar essa bola, então foi bastante benéfico esse trabalho. Aí no segundo tempo teve algumas mudanças, o pessoal cansou normal, pegou uma pressão, tomou um gol, mas no finalzinho acabou fazendo três. É normal, a gente tem que ver todos os atletas, a gente vem com um trabalho forte toda semana até na tarde de ontem, então era natural esse desgaste, mas foi importante para que a gente pudesse já dar uma cara para esses meninos, para eles poderem entender o que a gente está pedindo a nível de equipe e começar a maturar, é um grupo muito jovem, então dentro dessas observações a gente vai conversar com a nossa diretoria porque a competição é pesada, ela é dura e a gente tem que ter um grupo bastante competente.